Olá amigos, me encontro aqui no ExpoMinas e no programa de hoje você vai conferir o 37º Congresso Mineiro de Municípios que tem como tema governança e desenvolvimento em foco nas gestões municipais. Esse congresso que também reúne uma feira daqueles que são fornecedores para todos os municípios e também a posse da nova diretoria da AMM. Presidente, missão cumprida? É, missão cumprida, nós nos propomos um objetivo ousado, conseguimos alcançar a maioria das metas estabelecidas e hoje a gente conclui aqui passando essa responsabilidade para colegas que estavam com a gente nesse trabalho e com um congresso maravilhoso desse. Tão rico, não em números de recordes que nós estamos batendo só, mas também na qualidade das palestras, na qualidade da feira de produtos e serviços e na qualidade dos painéis, do trabalho que teve. Eu acredito que todos que vieram aqui estão levando alguma coisa para a sociedade para aprimorar lá. A voz em conjunto que saiu daqui hoje, né? É, o desenvolvimento, é a governança para o desenvolvimento. Esse é o nosso projeto, a parceria com o SEBRAE, a gente aprimorar a gestão para poder a gente ter mais eficiência e saber aplicar melhor o recurso que a gente luta tanto por ele. E na relação Estado, municípios e governo federal? É o aprimoramento dessa relação federativa para ele se tornar cada vez mais um relacionamento de parceria e não um relacionamento de montaria. A despedida final aqui para a Band aqui. É, o meu agradecimento para a Band, essa parceira nossa nesse trabalho, nesses cinco anos e que eu estou saindo do cargo, mas a bandeira municipalista não sai de mim. Vamos continuar trabalhando e a luta continua. Mesmo porque você também está na Confederação Nacional, não é isso? Sim, eu sou vice-presidente da Confederação Nacional, então nós vamos continuar com o trabalho com certeza. Ok, diretamente aqui do Expo Minas. Marcos Vinícius, de mangas arregaçadas, temos aí um mandato pela frente, temos aí um ano eleitoral, temos reivindicações. Primeira pergunta, mangas arregaçadas? Com certeza, e nem tomei posse, já estamos no olho do furacão, né? Todo mundo está sabendo, está tramitando aí no Congresso a pauta essa do teto do ICMS e também a reglamentação aí do piso da enfermagem. E infelizmente sem consultar os municípios que vão ser os mais impactados. Então hoje ficamos a tarde toda aí em articulação para que traga menos impacto possível no dia a dia do cidadão. Acho que é isso aí a função de uma associação, é canalizar a energia de todos os municípios, né? E trabalhar em prol de quem a gente faz no dia a dia as políticas públicas, que é o cidadão. É, a minha prefeitura, Coronel Fabriciano, né? Fica no Vale do Aço, o Leste de Minas é a primeira vez que tem a oportunidade de ter um presidente da Associação Mineira dos Municípios. E o que nós, o que os prefeitos necessitam agora é realmente uma capacitação técnica. Fazer mais com menos, tendo em vista esse problema econômico que não é do Brasil. É um problema mundial e que não veio para ficar até o final do ano. É uma coisa que vai se recuperar daqui uns 3 a 4 anos. Acabei de ler uma reportagem antes de vir para cá, a situação que está vivendo nos Estados Unidos. Um país que nunca teve acima de 1 ponto e já está em 8 pontos e já vai chegar em poucos meses a 12 pontos. Você imagina. Então a situação do Brasil não é uma ilha. Isso é um fenômeno mundial e para isso os municípios de imediato têm que pisar o pé no freio, têm que pisar o pé no freio e começar a fazer mais do que fazem atualmente em gestão pública. Muito obrigado. Boa gestão para você. Jabas, você está vendo uma confraternização aqui. Município, Estado, Governo Federal. Isso é a democracia e é isso aí que o Ministério Público está lado a lado. Nós temos o ponto em comum, que é o fortalecimento dos municípios, a atuação, no caso, do Ministério Público com os prefeitos e prefeitas. Então nós vivemos uma democracia, as instituições têm que conversar. E o Ministério Público faz parte desse processo, às vezes fiscalizando, cobrando, às vezes também construindo soluções, que eu acho que é o papel mais importante nosso hoje. Música Rodrigo, que palavra que você veio trazer hoje aqui para os prefeitos? Hoje é uma noite de celebração, primeiro de reconhecimento por aquilo que a diretoria da AMM fez em nome do municipalismo e agora uma nova diretoria que assume com o propósito de dar continuidade a um extraordinário trabalho da AMM. A Associação Mineira dos Municípios é, sem dúvida alguma, das mais atuantes associações do Brasil. O municipalismo nem se diga. Então o que a AMM fez nos últimos anos em favor dessa causa é digno de nota, é digno do nosso reconhecimento. Então estou muito feliz de estar aqui, celebrando e revendo os companheiros do municipalismo mineiro. Música Que palavra que você veio trazer exatamente aqui é essa nova gestão da AMM, e como bem colocou aí a importância dela o nosso Rodrigo. Olha, a primeira palavra é de cumprimentos ao que a AMM vem fazendo ao longo dos tempos em favor do municipalismo brasileiro. E uma palavra muito especial, afetiva inclusive, e também política, é esse grande líder que é o prefeito Marcos Vinicius, companheiro do PSDB, e dizer a ele que ele contará com a bancada de Minas em Brasília ao seu lado, porque as demandas são inúmeras. Bem, para finalizar aqui, a sua saudação ao nosso novo presidente, Paulinha Biak. Mas como presidente do PSDB, Paulo, eu estou aqui dando o meu abraço a você, Marcos Vinicius, que é um dos nossos grandes defensores do municipalismo, aliás, teses que eu sempre defendi desde o meu primeiro dia de mandato, e estaremos lá em Brasília junto com você ao lado da bancada mineira. Parabéns, viu, Marcos? Prefeito, qual é a voz que você mais ouviu nesse congresso? Democracia, justiça, os municípios aqui são a base. A base concreta, onde nós pisamos, é o chão municipal. Daí a importância do municipalismo, da valorização dos municípios. Minas é o estado que tem o maior número de municípios na Federação Brasileira, 853. Mas é um prazer estar aqui e a diretriz que nós temos lá é exatamente valorizar os municípios, menos Brasília e mais Brasil. A base concreta, que é o maior número de municípios, Legenda Adriana Zanotto